Bom dia! Tem uma frase que eu gosto muito, que eu escrevi no meu site, que é o seguinte, é contando e ouvindo histórias que a gente entende e explica a vida desde os tempos sem princípio. A gente acredita nelas, é isso que nos faz diferente das outras espécies e é isso que nos faz construir outras histórias, outras narrativas, trazendo sentido, significado para a vida da gente. Nesses tempos de pandemia é muito importante a gente se remeter a outras referências, referências do passado. Quando a gente fica assim meio míope para o futuro, eu volto lá para trás, porque lá tem ciclos parecidos e histórias de sucesso que a gente pode replicar no presente. No céu de hoje nós temos a lua em leão, que nos lembra da realeza, um signo da realeza. Ela vai formar oposição com o Saturno em Aquário, falando dos seus súditos, falando da sociedade. Amanhã ela forma oposição a Marte, também em Aquário, podendo trazer alguns episódios não muito fáceis para a gente. Mas é bom a gente ter exemplos positivos, porque a partir deles que a gente pode pensar outras coisas para o futuro. Esses dias eu estava assistindo um documentário sensacional da TV portuguesa, a RTP, com o Miguel Portas e texto de Camilo de Azevedo. Simplesmente primoroso. Lindo documentário de viagens por vários lugares do mundo. Neste, em especial, Miguel Portas passeava pela Índia. E ali ele contava a história de Akbar, o grande. Essa história me chamou tanto a atenção, inclusive porque Miguel Portas é um grande contador de histórias. E aí a minha afinidade por ele, com ele, que eu fui atrás da história de Akbar. Akbar, ele descende da linhagem de Gengis Khan. Os mongóis dominaram grande parte do mundo. E os mongóis dominaram vários lugares da Índia. Akbar descende do grande conquistador Gengis Khan. E ele ocupa uma parte, ele tem um império, o império de Akbar, por volta de 1556, 1600 e alguma coisa. E Akbar é uma figura muito interessante porque ele é libriano. E é muito interessante porque as memórias que se tem do seu reino, da forma como ele governou, tem tudo a ver com o signo de Libra. Achei isso muito interessante. Então ele era uma pessoa, acima de tudo, muito gentil, aparentemente muito generosa. Foi uma pessoa muito ligada às artes e à cultura, à erudição, trazendo cultura e educação para o seu povo. E ele era muçulmano. No entanto, o reino que os mongóis estavam indo dominar, conquistar, era um reino de várias religiões menores, mas majoritariamente hinduísta. Então o que Akbar fez? Qual foi a grande sacada de Akbar? Ele se casou com uma princesa hinduísta. Então, a partir disso, ele conseguiu promover debates e inclusão em grandes, como é que se diz, momentos públicos de conversas e diálogos sobre várias religiões e sobre vários assuntos, tanto com jesuítas portugueses, com sikhs, com hinduístas, muçulmanos e por aí vai. Então Akbar foi conhecido por ser uma figura, um imperador que promoveu a tolerância religiosa, como eu disse, trouxe a arte e a cultura. E a característica mais libriana dele, digamos assim, é que ele era uma pessoa que não se envolveu em guerras. Foi um período de grande paz, onde ele conseguiu governar na base do diálogo, na base da diplomacia, sem atritos e de maneira extremamente estratégica. Por isso Akbar é uma figura tão interessante e se torna um exemplo para nós. As gerações seguintes que se beneficiaram dessa visão de mundo solidária, generosa, colaborativa, integrativa de Akbar, viveram dias muito positivos. Seu neto, eu não me lembro do nome dele agora, eu vou deixar para vocês, foi a figura que construiu o Taj Mahal, que se tornou um grande monumento em homenagem à sua esposa falecida. Então o Taj Mahal é uma ode ao amor eterno, que também tem ali algum resquício de Libra. Então nesses tempos muito desafiadores, é muito interessante, como eu disse, a gente olhar para trás, para a gente ver que é possível sim, ser solidário, colaborativo, cooperativo, em qualquer tempo, sob qualquer condição e às vezes em condições ainda mais adversas do que as condições que nós vivemos hoje, porque hoje nós temos muitos desenvolvimentos tecnológicos, científicos, sociais, humanos, de toda a natureza. E nós podemos sim nos apropriar do que já deu certo, para a gente pensar em outras possibilidades de viver, de ser e estar nesse mundo. Saturno em Aquário, fiz um vídeo há pouco tempo, ele é uma marca geracional, ele passa por 2020, agora fica alguns meses em dezembro, ou melhor, ele passa alguns meses em Aquário, volta em movimento retrógrado no segundo semestre para Capricórnio, depois em 2021, ele marca de 2021 para frente, ali, cerca de dois anos e meio, em Aquário, falando de um movimento geracional de transformação. Então o que a gente espera para depois dessa pandemia, dessa recessão? Há algumas dicas, algumas coisas referentes a Saturno em Aquário, e como eu disse no vídeo, Saturno em Aquário falam sobre uma reestruturação social. Nada melhor do que a gente ter boas referências, para a gente repensar a nossa vida em sociedade, porque como tudo reverbera de fora para dentro, de macro para microcosmo, as decisões de fora reverberam na nossa vida íntima. Então a gente precisa pensar sim na vida coletiva, que é uma dinâmica aquariana, é um eixo. Leão fala do eu, Aquário fala do nós, é disso que fala o céu de hoje, é disso que fala Akbar e é disso que fala o futuro. Ok, meus amigos? A gente se encontra de novo amanhã, eu não sei muito bem em que horas eu publico o vídeo, eu acho que amanhã eu publico mais tarde. Para amanhã, a gente tem esse posicionamento da Lua em Leão, em oposição a Martinha Aquário, então nós podemos ter conflitos governamentais na esfera do público e do privado, divergências, mas a gente vai se falando, vai ter texto no site, no Instagram, no Facebook e muito mais. Ok? Se você acha que esse vídeo pode ser uma história legal, uma referência bacana para a vida de alguém, compartilhe com essa pessoa. Na sequência, tem algumas fotos referentes ao grande império de Akbar para você um ótimo dia e até amanhã. Ok? Que o céu nos guie e que o amor nos transforme. E aí E aí E aí E aí